Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Decker Hall e o destaque da semana é o seguinte, Silvia Abravanel comemora os 18 anos de sua filha especial, Anjo de Luz. Silvia Abravanel usou as redes sociais para fazer uma homenagem a sua filha mais velha, Luana, que completou 18 anos no dia 9. A menina sofre de síndrome de galosquitopistemia, doença genérica marcada pela incapacidade de metabolizar o galosquitose, o açúcar típico do leite, e de um destaque neurógico causado pelo atraso do parto. É o dia dela, da minha razão de viver, do meu ponto seguro, do ser humano mais maravilhoso que tenho na minha vida, do Anjo de Luz, dos meus maiores aceitos, do meu aprendizado, do meu crescimento, da minha evolução, de onde tiro forças para sempre seguir em frente, de onde tiro as melhores e mais sávias de sons de vida. Sou a mãe mais feliz desse mundo, porque tenho uma dávida especial, que há 18 anos veio para mim, com o melhor dos presentes da minha vida, escreveu Silvia. Além de Luana, Silvia é mãe de Amanda, de 10 anos. Minha Luana, minha filha, meu ser de luz, que desejo o mais feliz desse ano novo de vida. Que você possa continuar e alegrar a todo que tem mérito de ter você ao lado. Que você possa transmitir esse amor maravilhoso que você tem no coração. Que você continue ensinando a todos a serem mais evoluídos com a sua garra e força de viver. Paz, saúde, alegrias, muitos sorrisos, muita música, muito amor. E que os anjos iluminem todos os seus passos e caminhos. Meu amor, minha vida, te amo desde o dia que te vi pela primeira vez. Feliz aniversário. Nossa, que lindo. A Silvia Bravarel está de parabéns pela bela filha que ela tem, que acabou de completar 18 anos de idade. Isso aí, por conta é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais. Um abraço do Becker Hall e até mais.